Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo, em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A Prefeitura de São Paulo marcou uma nova reunião com as entidades dos blocos de carnaval de rua que queriam desfilar durante o feriado de Tiradentes. Segundo o prefeito da capital, esta data não seria possível por conta do planejamento, mas a gestão de encargo do Nunes informou que continua empenhada para encontrar uma data consensual com tempo hábil para realizar a folia de forma segura e planejada. Em nota, a Prefeitura voltou a dizer que precisa de no mínimo 30 dias de antecedência para planejar um evento deste porte aqui na cidade, já que a segurança dos oleões precisa ser garantida em qualquer cortejo realizado. Apesar da negativa, os organizadores dos blocos reforçaram a intenção de realizarem desfiles entre os dias 21 e 24 de abril. Eles calculam que cerca de 5% dos 800 blocos da cidade vão se planejar de forma independente para garantir a festa dos foliões. Vale lembrar que os desfiles no sambódromo do AIMI estão mantidos e, para acompanhar o evento, será preciso apresentar o comprovante da vacina contra a covid-19. A USP anunciou que vai ampliar a capacidade dos restaurantes universitários nos campi. Segundo o comunicado divulgado pelo reitor, essa decisão ocorreu porque esses locais geralmente são a única opção de alimentação para grande parte dos alunos. Em meio à pandemia, foi necessário ampliar o local para garantir a segurança de todos. Apesar disso, o uso de máscara de proteção permanece obrigatório em todos os ambientes fechados da universidade. Também é regra apresentar o comprovante de vacinação para frequentar a instituição de ensino, assim como a USP e a Unicamp também obrigou o uso da proteção em ambientes fechados, como salas de aulas, laboratórios e áreas administrativas. Já a Unesp também seguiu a mesma diretriz das outras universidades e optou por manter a obrigatoriedade das máscaras em todo o local, independentemente de ser ambiente aberto ou fechado. Notícia internacional agora. Os Estados Unidos retiraram 90 países, incluindo o Brasil, da lista dos não recomendados para viajar por conta da Covid-19. Agora, o Brasil integra a lista de risco alto para a doença, ficando ao lado de nações europeias como Portugal, França e Reino Unido. A recomendação do Centro de Controle dos Estados Unidos é que os viajantes estejam com suas vacinas em dia antes de viajar para esses destinos. E ainda falando sobre a Covid-19 nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, uma juíza americana declarou ilegal a obrigatoriedade federal do uso de máscaras nos transportes públicos, levando as companhias aéreas a atualizar imediatamente as suas regras. Com isso, diversas empresas americanas anunciaram que as máscaras não serão mais obrigatórias, pelo menos nos voos domésticos. A porta-voz da Casa Branca considerou essa sentença da juíza como decepcionante e informou que o presidente segue recomendando a utilização da proteção em todos os lugares, especialmente nos que são compartilhados com outras pessoas. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais! Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações.